Desse jeito, ó Chama na balança, nós é os mais pesados Os que forgam mais, os mais forgados Juntar tudo e mandar pesar Nós é os que põem equilíbrio no estado Dos foguetes bem manuseado Os que botam elas pra mamar Chama na balança, nós é os mais pesados Os que forgam mais, os mais forgados Juntar tudo e mandar pesar Nós é os que põem equilíbrio no estado Dos foguetes bem manuseado Os que botam elas pra mamar Os que botam elas pra mamar É, é, é Os que botam elas pra mamar Se ligou